E recebereis poder 15 de maio Ajudando a edificar um caráter para o céu Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel capítulo 3, versos 17 e 18 Enquanto esses jovens estavam desenvolvendo a própria salvação, neles efetuava Deus o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Aí se revelam as condições de êxito. Para nos apropriarmos da graça de Deus, devemos fazer a nossa parte. O Senhor não se propõe a realizar por nós o querer ou o efetuar. Sua graça é dada para operar em nós o querer e o realizar, mas nunca em substituição de nosso esforço. Nossa alma tem de ser despertada para cooperar. O Espírito Santo trabalha em nós para que possamos operar nossa salvação. Eis a lição prática que o Espírito Santo se está esforçando para nos ensinar. É Deus o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13 O Senhor cooperará com todos quantos se esforçarem diligentemente para serem fiéis em seu serviço, assim como cooperou com Daniel e seus três companheiros. Finas qualidades mentais e um elevado tono de caráter moral não são resultantes do acaso. Deus dá oportunidades. O êxito depende do emprego das mesmas. As portas abertas pela providência devem ser logo discernidas e diligentemente aproveitadas. Muitos há que se poderiam tornar homens poderosos se, como Daniel, confiassem em Deus quanto à graça para ser vitoriosos e à força e eficiência para realizar sua obra. A vós me dirijo, rapazes. Sede fiéis. Ponde o coração na vossa obra. Não imiteis a ninguém que seja indolente e presta serviço dividido. As ações, muitas vezes repetidas, formam hábitos e os hábitos formam o caráter. Executai com paciência os pequeninos deveres da vida. Enquanto menosprezardes o valor da fidelidade nos pequenos deveres, a edificação de vosso caráter não será satisfatória. Aos olhos da onipotência, todo dever é importante. O Senhor disse, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Lucas 16, 10 Não há, na vida de um verdadeiro cristão, coisas não essenciais. Lucas 16, 10 Não há, na vida de um verdadeiro cristão. fracassina clips an